Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Quando o barco perde a praia Quando tudo diz adeus, o céu desmaia A luz do dia não raia, pois se apaga A luz do céu, a dor se espraia Feito o pé de samambaia E antes que a noite caia Apaga a lua, a saudade então flutua Como um bólido luzente dentro dela A gente vai Histórias que não voltam mais Quando os lenços cortam os laços Num definitivo adeus, nenhum abraço Nem o sol nos olhos baços, nenhum traço Nem o véu, apenas o silêncio E o som de Deus, apenas o silêncio A doce espraia feito o pé de samambaia E antes que a noite caia Apaga a lua A saudade então flutua Como um bólido luzente dentro dela A gente vai Histórias que não voltam mais Quando os lenços cortam os laços Quando os lenços cortam os laços Num definitivo adeus, nenhum abraço Nem o sol nos olhos baços, nenhum traço Nem o véu, apenas o silêncio E o som de Deus, apenas o silêncio Moro aqui no fim do mundo E ninguém sabe quem sou eu Na escuridão da lua nova Só restou uma semente Que espera tenho eu Desta viagem ninguém volta Desta ausência nada brota Que esperança tenho eu Tenho teu corpo e nada mais Para plantar na noite escura O teu corpo sem desejo O teu corpo sem calor O teu corpo sem o meu O teu corpo que o meu corpo semeou E é somente uma semente Que o tempo adormeceu Dorme meu amor, dorme no meu colo Até um novo amanhecer Mora em mim a dor do mundo E ninguém te ama como eu Na escuridão da lua nova Eu plantei tua semente É o amor que tenho eu Desta semente tudo brota Desta dor tudo retorna Esperança te dou eu Tenho meu corpo e minha dor Para plantar na noite escura O meu corpo com desejo O meu corpo com calor O meu corpo sempre teu O meu corpo que o teu corpo semeou A dor de um sonho adormecido Que no tempo renasceu Acorda em mim Meu amor O meu corpo sempre teu O meu corpo que o teu corpo semeou A dor de um sonho adormecido A dor de um sonho adormecido Que no tempo renasceu Acorda em mim Meu amor A dor de um sonho adormecido A dor de um sonho adormecido E aí Ainda me lembro O claro da aurora Eu indo embora Pra não mais voltar E o teu perfume No meio do mato Bem me quer, mal me quer Cheiro malvado Era malva a saudade Banhando o meu corpo Na flor da memória Um beijo, um abraço O galo cantou No adeus fica o lenço E eu indo embora Comigo foi seu retrato Florindo o caminho No meio do mato Passageiro do mundo A dor na paisagem E a tua voz Sem fim a viagem Bem te vi, mal te ouvi Choro malvado Molha flor da memória Eu repito o teu nome Sardade Nem as pedras do caminho Nem as luzes da cidade Podem mudar o meu destino Beijo agora o seu menino Não me deixe ir embora A saudade Flor da memória Ainda me lembro O claro da aurora Eu indo embora Pra não mais voltar E o teu perfume No meio do mar Bem me quer, mal me quer Cheiro malvado Era malva a saudade Banhando o meu corpo Na flor da memória Na flor da memória Um beijo, um abraço O galo cantou No adeus fica o lenço E eu indo embora Comigo foi seu retrato Florindo o caminho No meio do mato Passageiro do mundo A dor na paisagem E a tua voz Sem fim a viagem Bem te vi, mal te ouvi Choro malvado Molha flor da memória E eu repito Teu nome, saudade Nem as pedras do caminho Nem as luzes da cidade Podem mudar o meu destino Beijo agora o seu menino Não me deixe ir embora A saudade Flor da memória Ainda me lembro O claro A saudade A saudade Ainda me lembro Em cada rua um samba, em cada gesto uma paixão Em cada olha uma baía, em cada jeito um verão Enfim tudo é alegria, invadindo o coração Dividiu, 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 meu amor, dividiu Dividiu, dividiu, coração meu, dividiu Dividiu, 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 meu amor, dividiu Dividiu, dividiu, coração meu, dividiu Quem parte leva a saudade, quem volta esquece a dor A que se vive cada dia na paz de nosso Senhor Assim de nada valeria viver longe do meu amor Dividiu, 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 meu amor, dividiu Dividiu, dividiu, coração meu, dividiu Dividiu, 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 meu amor, dividiu Dividiu, dividiu, coração meu, dividiu E quando tudo é tristeza e a vida perde a razão A iluminada alegria no céu azul principia Inundando o coração Dividiu, 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 dividiu Dividiu, 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 meu amor, dividiu Dividiu, dividiu, coração meu, dividiu Em cada rua um samba, em cada gesto uma paixão Em cada olha uma baía, em cada jeito um verão Enfim tudo é alegria, invadindo o coração Foi dividiu, 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 meu amor, dividiu Dividiu, dividiu, coração meu, dividiu Foi dividiu, 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 meu amor, dividiu Dividiu, dividiu, coração meu, dividiu Quem parte leva a saudade, quem volta esquece a dor Aqui se vive cada dia na paz de nosso Senhor Assim de nada valeria viver longe do meu amor Foi dividiu, 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 meu amor, dividiu Dividiu, dividiu, coração meu, dividiu Foi dividiu, 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 meu amor, dividiu Dividiu, dividiu, coração meu, dividiu E quando tudo é tristeza e a vida perde a razão A iluminada alegria no céu azul principia Inundando o coração Foi dividiu, dividiu, dividiu O dividiu, dividiu, dividiu Dividiu, dividiu, coração meu, dividiu Dividiu, 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 meu amor, dividiu Dividiu, dividiu, coração meu, dividiu Maria das Marias, Mariana, Maria não E Maria, Maria da canção Ainda Maria, Musa, Maria, Lusa, Maria, Dor Menina Maria, mora no bico do beijador Morena Maria, mora, mora no endereço do amor Maré cheia de Marias, é o mar De Salvador Maria que não tem roupa, Maria louca, Maria fé Maria de Rom, Maria que mexe com a minha fé Maria que eu amaria, se não fosse outra na mulher E também se chamaria Maria É Maria, é Maria, mas que não é E tem Maria, Sonsa, Mulher, Onça, Mulher, Mar De fazer zombaria, de quase nunca se dá Maria, Maria anti-Maria, mas Maria não há Se houvesse eu chamaria Maria Vem Maria, vem Maria pra me amar Ainda Maria, Musa, Maria, Lusa, Maria, Dor Menina Maria, mora no bico do beijador Morena Maria, mora no endereço do amor Maré cheia de Marias, é o mar De Salvador Maria que não tem roupa, Maria louca, Maria fé Maria de Rom, Maria que mexe com a minha fé Maria que eu amaria, se não fosse outra mulher Que também se chamaria Maria É Maria, mas que não é E tem Maria, Sonsa, Mulher, Onça, Mulher, Mar De fazer zombaria, de quase nunca se dá Maria anti-Maria, mas Maria não há Se houvesse eu chamaria Maria Vem Maria pra me amar Maria das Marias, Mariana, Maria E Maria Maria da canção Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O tempo chove, o tempo seca, o tempo vira E a vida chora, a vida canta E a vida vira O tempo vem, o tempo vai, o tempo volta Minha saudade é o tempo que o tempo leva pra trazer de volta Seu sorriso O tempo chove, o tempo seca, o tempo vira E a vida chora, a vida canta E a vida vira O tempo vem, o tempo vai, o tempo volta Minha saudade é o tempo que o tempo leva pra trazer de volta Seu sorriso E a vida vira só contentamento A felicidade é o momento em que o tempo traz de volta Você sorriso Momento é calma, calmaria Momento é vento temporal Bem natural que volte o bem, bem natural O fim do mal Tudo assim é movimento É só o momento em que o tempo vira O tempo vai virar Com o tempo Um novo mundo E você, amor Paisagem azul E um novo tempo E você, amor Paisagem azul E um novo tempo E você, amor Momento é calma, calmaria Momento é vento temporal Bem natural que volte o bem, bem natural O fim do mal Tudo assim é movimento É só o momento em que o tempo vira O tempo vai virar Com o tempo Um novo mundo E você, amor Paisagem azul E um novo tempo E você, amor Paisagem azul E um novo tempo E você, amor É só o momento em que o tempo vira Além do céu Torre de Babel Tudo véu, rio, el Anti-apocalipse E cupinel Vejo-me sem véu Fidias ou fidel Pulando a burrice Informática, solidão Saber e sem sabor Democrático coração Sem amor Contradição Ética, ótica Vírus de verão Vaga patriótica Outra canção Escrita nos muros Trata-me, leão Que saudade do futuro Informática Solidão Saber e sem sabor Democrático Coração Sem amor Além do céu Torre de Babel Tudo véu, rio, el Anti-apocalipse Fica o pinel Vejo-me sem véu Fidias ou fidel Pulando a burrice Informática Informática Solidão Saber e sem sabor Democrático Coração Sem amor Contradição Ética, ótica Vírus de verão Vaga patriótica Outra canção Escrita nos muros Escrita nos muros Trata-me, leão Que saudade Do futuro Informática Solidão Saber e sem sabor Democrático Coração Sem amor Que saudade Do futuro Que saudade Do futuro Que noite mais com data longa no porão de um navio negreiro Que viagem mais longa cangonga Que viagem mais longa cangonga Do ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro Epa, raio, machado e trovão, epa, injustiça de guerreiro E simba, e simba, o batuque das ondas nas noites mais longas me ensinou a cantar E simba, e simba, dou a louca mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar E simba, e simba, ou no balanço das ondas ao tearo, me ensinou a bater seu tambor E simba, e simba, no escuro porão eu vi o clarão do giro do mundo Que noite mais longa calomba, no porão de um navio negreiro Que viagem mais longa, tangonga, ouvindo o batuque das ondas com passo De um coração de pássaro no fundo do cativeiro É o semba do mundo calomba, batendo samba em meu peito Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio Do ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro Epa, raio, machado e trovão, epa, justiça de guerreiro E simba, e simba, e simba, e céu que cumpriu nas noites de frio Minha solidão, e simba, e simba, e simba, é oceano sem fim Sem amor, sem irmão, e tal, quero ser seu tambor E simba, e simba, eu faço a lua brilhar, o esplendor e clarão Lua de lua de meu coração Umbigo da cor, abrigo da tua, primeiro umbicada Mas simba, ia, 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 mas simba é o samba que dá Vou aprender a ler, pra ensinar meus camaradas Vou aprender a ler, pra ensinar meus camaradas Vou aprender a ler, pra ensinar meus camaradas Que noite mais fundo a calma Qual o assunto que mais lhe interessa? Qual o assunto que mais lhe interessa? Além da vida em vidro, feita nas coxas e vividas presas Qual o assunto que mais lhe interessa? Qual o assunto que mais lhe interessa? A empresa da guerra, a mais-valia da morte A última sentença, a violência nas ruas O bioterrorismo, a soja transgênica Clonagem da mente e dos órgãos vitais A nova ciência, a moral decadente Tradição milenar, a outra tendência Qual o assunto que mais lhe interessa? Qual o assunto que mais lhe interessa? Suicídio livre, arbítrio, aborto consentido, eutanásia A dívida congênita, o fim dos partidos O tempo das magras Monarquia plebeia que a república inventa O eclipse lunar, a decadência moral, a caloca polar O império dos egos, o vidente cego O castigo de Édipo, a paixão de Romeu Colapso dos mares, crianças sem lares A ausência de Deus Qual o assunto que mais lhe interessa? Qual o assunto que mais lhe interessa? A assembleia dos loucos, o juízo dos loucos A vontade dos céus A escala econômica em que o crime compensa Qual o assunto em que mais você pensa? Sexo, amor, culpa, inocência A dieta do papa, o segredo de Fátima A última penitência Bom dia Vietnã, boa noite pra gritar adeus Xerazade Qual o assunto que mais lhe interessa? Qual a verdade em que mais você pensa? O fim da natureza e o final da história? Glória, glória, glória Apenas uma canção inventa agora Um poema A madrugada em silêncio a dor acalenta Esquece o início de tudo e o fim dos tempos Deita no colo de tua madrugada Onde está a misteriosa expansão do nada O universo Que se alimenta Qual o assunto que mais lhe interessa? Qual o assunto que mais lhe interessa? Em qual verdade você mais pensa? Qual o assunto que mais lhe interessa? Qual o assunto que mais lhe interessa? Gota d'água na água, chuva na lagoa Caça, presa, salta, grita Na mata se perdoa Ecoa, 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 ecoa O perdão Guarda o que se aguarda Calma, calma Na cara o planto é toa Pensam, mãos, se afagam almas Alas de pessoas boas 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 Onde estão? E seu sol apaga a minha estrada rara E eu tentei levá-la amada Por minhas mãos O que estampava em sua face Calabela, lua, boca branca No fundo do céu Lindo do meu coração Tudo olho, fala, olho, pedaço exposto do coração Olhar, língua, já, língua, já A palavra que mascara Mente, 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 mente É imaginação Imagem de pau Imagem de pau é cara Cara, cara, cara Cara, mentira Cara, criação Amo eternamente Tão, quão, simplesmente Saliva se alça Amor Da paixão Mente, 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 mente Imagem de pau é cara Cara, cara, cara Cara, mentira Cara, criação Amo eternamente Tão, quão, simplesmente Saliva se alça Boa Da paixão Mente, mente, mente 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 Imagem de pau é cara Cara, cara Cara, mentira Cara, criação Amo eternamente Tão, quão, simplesmente Saliva se alça Boa Da paixão Ó Maria Você é do mar Sobe a rampa Pra no altar Descansar Ó voz Quanto vos engano Entenderé Entenderé Triste Bahia Triste Bahia E não perdoar Já fui a pé Em todo corpo Em todo corpo Tem maçã E cruz Carne, alma Subtenda Das tentações A tentação Em todas as fendas Paraná 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 Mulatas Desenhadas Pratos Sempre Sêminus Brancas Açanhadas Loucas Longas E anda a luz Favela animada Circunda iluminada matriz A música é misturada O largo da vida é ser feliz O rei da brincadeira E José, o rei da confusão E João, um trabalhava na feira E José, outro na construção E o Eduardo Maria, pé no mato, é hora Arribaçaia, vamos-nos embora Maria, pé no mato, é hora Eba Eba, pé no mato, é hora Mesmo que desamanheça e o mundo possa parar E nem nada mais se pareça em vento outro lugar Faço subir a cabeça o meu poder de sonhar Faço que a mão obedeça o que o coração manda Mesmo que ainda que tarde não tarde por esperar Tu não segue o encerto que me legiu, deixo sem ar Roda a baiana ligeira, faz esse mundo girar Mas estarei sempre inteiro se você despedaçar Você será sempre a periê e eu tô da água do mar Mesmo que você não queira, eu quero e assim será No fim dessa brincadeira, quando a poeira assenta Solta o nó do remelexo e deixo você dançar Quem não deu tem que dar amor, quem não quer mais volta chegou Quem cansou de esperar na dor, já nadou nesse mar Se você me amar não vou, se você me chamar não vou Se quiser que eu seja, não sou tudo que me mandar No fim dessa brincadeira, quando a poeira assenta Solta o nó do remelexo e deixo você dançar Mesmo que desamaneça o mundo possa parar E nem nada mais se pareça, invento outro lugar Faço subir a cabeça o meu poder de sonhar Faço que a mão obedeça o que o coração mandar Mesmo que ainda que tarde não tarde por esperar Dou o nó cego em seu remelexo e deixo sem ar Roda a baiana ligeira, passa esse mundo girar Mas estarei sempre inteiro se você desperdaçar Você será sempre a periê e eu tô da água do mar Mesmo que você não queira, eu quero e assim será No fim dessa brincadeira, quando a poeira assenta Solta o nó do remelexo e deixo você dançar Quem não deu tem que dar amor Quem não quer mais voltar chegou Quem cansou de esperar, nadou já nadou nesse mar Se você me amar não dou, se você me chamar não vou Se quiser que eu seja, não sou tudo que me mandar No fim dessa brincadeira, quando a poeira assenta Solta o nó do remelexo e deixo você dançar Tchau Alla semana Sinto na brisa o sabor da manhã Amanhecer doce, féu do prazer E logo anoitece e só penso em você Você só não vai nunca satisfazer A sede que saca toda água do mar E a vida foi feita pra desvendar Mesmo que inútil vão fute o vilão Ela me atrai e me despe sem ver Nada fui, nada sou, tudo você Eu e você já embarcamos no trem Capitão marginal e até homem de bem Bem, 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 bem Estrada de ferro, bragança, belém Eu e você já embarcamos no trem Capitão marginal e até homem de bem Bem, 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 bem Estrada de ferro, bragança, belém O olho de baixo Tidão Rigou Tidão 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 Me diz quanto foi Tidão Ah, Tidão Ah, Tidão danado Eu já andei sem parar Sete leuco e meia Para um forró dança Para um forró dança Ô Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, você pode ser famoso Mas seu pai é mais rioso E com ele ninguém vai, Luiz Luiz, 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 ô Luiz Respeita os dois com baixo E o seu pai Ô Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, você pode ser famoso Mas seu pai é mais rioso E com ele ninguém vai, Luiz Luiz, Luiz, Luiz Ô Luiz, cabra da festa Respeita os dois com baixo E o seu pai Eu sou teu olho no meu, tua cor na minha cor Teu sonho virando o céu no céu azul desse amor O amor que pedia a Deus Com tudo que sempre quis Imensamente feliz Marília, ele disseu Eu vejo nosso amor assim Um sonho só Um som sem fim Com que nada se perdeu Onde eu sou você Onde você sou Onde eu sou você Onde você sou eu O amor é vida em comum Deu ser até o final É singular no plural A soma de dois é um É ímpar quando é paz Sem ar de amanhã É tudo porque lutar Sabendo que a vida é vã Eu vejo nosso amor assim Um sonho só Um som sem fim Onde nada se perdeu Onde eu sou você Onde você sou Onde eu sou você Onde você sou eu Beba! Eu sou teu olho no meu Tua flor na minha flor Teu sonho virando o céu No céu azul desse amor O amor que pedia a Deus Com tudo que sempre quis Imensamente feliz Marilha e lhe disseu Eu vejo nosso amor assim Um sonho só Um som sem fim Onde nada se perdeu Onde eu sou você Onde você sou Onde eu sou você Onde você sou eu O amor é vida em comum Deus queira até o final É singular É singular no plural A soma de dois é um É impar quando é paz Sem ar de amanhã É tudo porque lutar Sabendo que a vida é vã Eu vejo nosso amor assim Um sonho só Um som sem fim Onde nada se perdeu Onde eu sou você Onde você sou eu Onde eu sou você Onde você sou eu Onde eu sou eu Onde eu sou eu Onde eu sou eu Tchau, tchau. Manda chamar os índios Manda chamar os negros Manda chamar os brancos Manda chamar meu povo Para o rei Brasil renascer Renascer de novo Para o rei Brasil renascer Renascer de novo Manda chamar os brancos Manda chamar a mata Manda chamar a água, a terra, o ar e o fogo Para o rei Brasil renascer Renascer de novo Para o rei Brasil renascer Renascer de novo Manda chamar Tupã, manda, manda chamar Olorum Manda, chama o Deus do povo Para o rei Brasil renascer, renascer de novo Para o rei Brasil renascer, renascer de novo Manda chamar Tupã, manda, manda chamar Olorum Manda, chama o Deus do povo Para o rei Brasil renascer, renascer de novo Para o rei Brasil renascer, renascer de novo É de Deus, é de Deus, é de Deus essa casa é de Deus Entrou na roda, foi uma boneca Foi uma boneca, foi uma boneca Oi, quem entrou na roda Foi uma boneca, foi uma boneca Foi uma boneca, oi Meu pô Ceará, meu pô Você só namora e eu só namoro Você só namora quando namora Meu pô Ceará, meu pô Meu pô Ceará, meu pô Meu pô Ceará, meu pô Meu pô Ceará, você só tutuca E eu só tutuca Você só tutuca Quando eu cutuca meu pô Meu pô Ceará, 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 oi Quero ver subir, quero ver descer Pea pa, pepe, baby Quero ver as cadeiras bule Pea pa, pepe, baby Quero ver as cadeiras bule Não fui eu, morena, que pisarenga ao seu pai Não fui eu, morena, que pisarenga ao seu pai Tava na beira do rio, quando a polícia chegou Toma a capa com esse samba que o delegado mandou Toma a capa com esse samba que o delegado mandou Papai, mamãe Mamãe, papai, papai, mamãe Mamãe, papai, também sei badear Também sei badear Ô, papai, cadê mamãe? Ô, mamãe, cadê? Ô, papai, cadê mamãe? Ô, papai, cadê mamãe? Tava na beira do rio, quando a polícia chegou Toma a capa com esse samba que o delegado mandou Toma a capa com esse samba que o delegado mandou Papai, mamãe Mamãe, papai Papai, mamãe, mamãe, papai Também sei vai guiar, também sei vai guiar Ô papai, cadê mamãe? Ô mamãe, cadê papai? Ô papai, cadê mamãe? Ô mamãe Ô papai, cadê mamãe? Serear, 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 serear Ô serear, ô serear Eu nunca vi cantarear no mar O galo cantou, cantou, cantou Tá chegando a hora, Santa Maru tá me chamando Meus amores, eu vou embora hoje O galo cantou, cantou, cantou Tá chegando a hora, Santa Maru tá me chamando Meus amores, eu vou embora hoje O galo cantou, cantou, cantou Tá chegando a hora Santa Maru tá me chamando Meu nome, vamos embora Oi O galo cantou, cantou, cantou Tá chegando a hora Santa Maru tá me chamando Meu nome, vamos embora O galo cantou O galo cantou O galo cantou O galo cantou